Eu tô editando o vídeo pra vocês aí, olha o que que é isso que tá fazendo. O que que cê tá arrumando aqui? Só comida. Pesou? Tudo certinho? Pesou. É o hype, hein? Que hype? É o cuidado, é o carinho, querido, é o amor, não é o hype. E aí, tem carinho? Tenho. Ah, carinho de amigo, né? Eu vou reconquistá-lo, vou tirar ele da putaria. Vai reconquistá-lo com a minha comida. Isso. Mas é bonita mesmo. A gente ia reconquistá-lo com a mulher. Que putaria, se você não tá fazendo nenhuma putaria? Tá sim. Qual delas? Pegando mulher. Na onde? Sei lá. Então, tá achando? O amor vence. Senta lá e conta. É isso, é isso. Não venha conquistar a comida da minha prima ainda. É, ainda com a minha comida. Não é com a comida, é com carinho, assim, entendeu? Com a bunda, ó. Não viu a teta ainda. Que eu paguei. É. Pronto. É, você pagou, você puse. É, tá reclamando ainda. E aí, esses papos, tá? É. Tenta ali e come, vai? Senão vai passar mal. Então é isso, você pode comer. Seguinte. Acabei de receber 200 contos. Eu coloco os vídeos em estreia. Pra postar o vídeo não depende de mim, tá ligado? Depende do YouTube, né? Só coloco em estreia. O Lorde Fiote, aqui ó. Esse canal. Doou 200 reais pro canal. Pro meu canal, velho. Coloca o Vesgo pra dormir com o bebê. Manda salve. Tô mandando salve pra você. E o Vesgo vai dormir com o bebê hoje, velho. Vai dormir na casinha do bebê ali, velho. Ô, tamo junto, mano. O Anderson Sports aí, tamo junto. Fidelizou, doou 5 reais pra nós. E o Vesgo vai dormir com o bebê hoje, velho. Não tem como. Doaram 200 reais pra isso acontecer, cara. Não tem como eu ignorar esse valor que foi doado pro canal, né? E não fazer o Vesgo dormir na casinha do bebê, velho. Nem que eu prenda o bebê ali, ele durma no meio ali, velho. Vai dormir com o bebê hoje, cara. Vai dormir na casinha do bebê, velho. Vai dormir ali, ó. Vamos ver qual é a chance. Vesgo, pega essas coisas. Cama, sofá, vai dormir com o bebê. Doaram 200 reais ali, velho. O quê? Doaram 200 reais. Mas vai pra quem os 200 reais? Vai pra você. Ai, tá bom. Vamos, velho. Não, depois é na hora de dormir. Agora? Na hora de levar tudo. Ah, mas daí ele vai querer dormir madrugada? Não, mas vai dormir. Vai, dupla, tem problema não. O bebê não chegar. Com essa chuva? Não, mas lá é coberto. Ai, tão bem, velho. Deu 200 de desconto, pai. Tá fácil as coisas, hein. Eu acabei de vir. Tem que dormir com a panela, senhor. Panela? O bebê tá no silo, pô. Tá no silo, tá? Coitado do bebê, não vai ter razão na vida, bicho. Meia noite, os caras desentocou mesmo, pai? Bora. Que quebrada que cê é, pai? Tiradentes. Tiradentes, caralho, deno. Fez o cara sair lá da quebrada, pai. Da quebrada, meu primo dele. Primo de sangue mesmo? Primo de sangue, ele é sangue. Você corta a cabelada, galera? É isso aí. Qual que é o seu estúdio lá? A barbearia é do Gui. Do? A vila. Do Gui. Você é Gui mesmo? Isso. Foi isso mesmo, pai. É tudo nosso. Aí os caras falaram, o Tuguro quer cortar lá, raspar do lado aí. Falei, bora, bora. Faz barba também, pai? Tudo. Pô, faz minha barba aí que eu tô precisando, pô. Vamos ver, né? Vai dar isso aí, rapaziada. Rolou. Depois passa o Instagram da rapaziada aí. Tiradentes. Rapaziada, eu tô dormindo. É noite, velho. Tem alguém editando o vídeo, eu tô assistindo o filme. Olha o outro ali. Minha prima. Minha prima tá ali, meu primo também. Tem alguém dormindo aqui, chuveiro. Olha aí que o pessoal tá fazendo a rama. Tá dormindo, velho. Agora, eu tô tendo uma sonoleira do caramba. A hora que eu acordei, velho. Três e quatorze da manhã, mano. Por isso que meus vizinhos acham que nós é... É Raul. Raul é quem passa cartão, tá ligado? Qual a chance, ó? Passa cartão, clona cartão. Meus vizinhos ficam... Faz uns comentários aí na quebrada, ó. Segura aí, passa cartão. Como é que cara dá? Acorda essa hora, dorme tarde. Estuda a plataforma. Solta a pipa, tá ligado, mano? Qual a chance, velho? Solta a pipa. Tem contato do Primo Rico. Primo Rico, isso aqui foi diretamente do Primo Rico. Qual a chance? Eu vou postar uma história aí, Primo Rico. Já empinou a pipa? Qual a chance? Tem umas bombas de marca aqui, mano. Será que alguém deixou aqui pra mim, ó? Acabei de acordar no som. Quem foi que deixou? Vamos ver. Vamos junto. Olha aí o site, pai. Tá indo? Tá caramba, velho. Tá saindo, pô. O sitezinho nosso aí. Por enquanto tá essa bagunça aqui. Tava misturando de... Os produtos com as motos. Mas aqui a intenção é... Você viu a parte de trás? Vai quebrar aquela parede. Opa, boa. Olha o nosso trabalhador brasileiro aí. Vai quebrar aquela parte. Ali vai ser estoque que só vai ser garagem das motos. Pouco a pouco vai evoluir na casa, hein? Os caras da escada ontem já tão assim, já, ó. Pronta, já. O cara acontece, já. Tô falando, né? É assim, ó. Olha o engenheiro aí, pai. Voltou de férias? Voltei, pô. Tava com meus pais lá, minha família. Saulo aí, tá no Projeto 120 Dias. E aí, vai botar a festa? Você falou que eu não ia dar conta, né? Sim, rapaz. E a casa aí? Suana. Você viu? Ficou grande, né? Casa Maromba 2.0. Agora vai ter novo conteúdo. Nova forma de ser agora, né? Contrato. Contrato. Agora o negócio é tudo... Vai ser uma empresa. Empresa. Você vai entender que Toguro vai virar marca. Toguro é marca. Vai ser empresa. Shape Inexplicável é uma empresa. Então a gente vai expandir essa empresa. Pessoal de marketing, quem trabalha com marketing, quem trabalha com... Como é que é? Mídeos. Com mídia. Empresa, vai. Não é um cara que fala assim, ah, eu sei divulgar. Não, divulgar o Toguro divulga. Ele tem aí sua forma de divulgar. Então a gente quer... Nós vamos procurar pessoas, empresas voltadas a isso. Que possam aliar com a gente pra crescer, pra desenvolver mais. A galera. O engenheiro Raiz tá aí. E vamos lá. O que que acontece? Da primeira casa, todo mundo falou que tava pedindo. Então dessa daqui a gente não vai pedir. O que que a gente quer agora? Muita gente não entendeu forma de parceria, né? A parceria é o quê? Você tem um produto, você traz no canal do Toguro, você tem uma divulgação muito grande. O canal dele pega, abrange muitas pessoas. Então o que que acontece? Pessoal, quem mexe com o vidro, essa parte vai ser inteira de vidro. Foda, velho. Vai ter gasto agora, hein, mano? Vai ter gasto. O vidro vai ter gasto. O Toguro não quer, não vai querer o vidro. Mas ele quer o quê? Um desconto melhor, maior. Se você quiser dar o vidro, a gente divulgar melhor. Se quiser fazer a parceria do vidro. Ah, o Toguro, eu mexo com o vidro, eu trampo com o vidro. Vou lá, faço o meu serviço. Vai mostrar o serviço. Ele vai estar divulgando, vai ser melhor divulgado que das outras vezes. Não foi divulgado, vou puxar a orelha dele pra isso aí. Então o que que acontece? Vai ter mais macinaria pra fazer, vai ter acabamento de piso. Vamos fazer o escritório lá embaixo. Então todo mundo que voltar, trabalhar com essa área, né, de casa, trabalha com parte de escritório, chama, 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 tem, 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 como é que fala? É, tem o, o, o e-mail, né, manda o e-mail no Shipness de cá. Não, vou deixar o ato do Vesgo aqui pra um parceiro. Deixa o ato do Vesgo, ele tá sendo responsável por isso. Entra em contato. Piso. Faz uma parceria. Piso. Entende o que é uma parceria, pra você trabalhar com parceiros, né. O Toguro, quando ele perguntou pra mim se eu fazia parceria, se eu dava a minha mão de obra, ele divulgava, pra mim não é viável. Então eu negociei com ele um valor X, tal. Quer falar pra galera aí, quanto... Depois a gente fala. Porque a galera acha que tudo é de grande. Não, não, o pessoal acha... Não, e muita gente fala, ah, tá fazendo tudo, é podre, é podre. O que que tem de podre aqui, cara? Só material de briminha. O que que tem de podre? E material até agora aí, da segunda casa, quanto gastou, você acha? Ou da segunda de material, não gastou muito não. Não, ainda não. Não, ainda não. Não ficou sem ainda não. Não bateu 100K, não. Mas tá perto. Tá perto, não. Deixa o acabamento, o acabamento vai dar. Então, o que o pessoal tem que entender é o seguinte, a parceria que é proposta por nós agora, né, porque agora também sou engenheiro marom, vai dar 120 dias, é isso, é fazer um negócio bacana pra todo mundo. Não é que ninguém tá... Ninguém pede nada. A gente faz uma parceria... Uma parceria que a Frutap fez, pô. A Frutap fez a parceria, não fez? Toda hora faz a divulgação. Chegou o Frutap hoje ainda. Chegou junto. Explica pra galera em cima, três quartos, estrutura em cima. O que que acontece? Na primeira casa, a gente tinha um projeto de trazer atletas. Seis atletas, né, que a gente tinha conversado. Trazendo seis atletas. E... Liga aí, eu, viado. E aí... É... Conteúdo de atleta não dá muita visualização. Eu trouxe... Ó, a galera só cortou no seu parê. É, eu trouxe o Gui, atleta de 18 anos, a galera me ligou, velho. Infelizmente, o atleta, ele não tem uma mídia muito boa. Você vê que é difícil uma empresa pegar um atleta. Você vê uma empresa abraçar um youtuber, alguém que tem uma mídia digital grande, mas um atleta que já ganhou campeonato, já ganhou as coisas, ele não tem essa mesma repercussão que os meninos estão tendo, né? A casa, ela veio com esse intuito. Você foi criticado, era um projeto, trouxe outro, trouxe mais pessoas. Então, trouxe mais pessoas, o que que acontece? É... Infelizmente, você trabalha com conteúdo. Você precisa de ter visualização, você precisa de ter reconhecimento, você precisa de view pra ganhar dinheiro. O youtuber é o meio de você ganhar dinheiro. Muita gente te critica que você... Ah, o Thiago anda de carro, o Thiago anda de moto, o Thiago tem isso, tem aquilo. O Thiago não, né? O Toguro. O Toguro tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Mas ninguém vê que isso é o meio dele ganhar dinheiro. Ele vive, ele é um youtuber, ele vive disso. Ele precisa disso. Ele pega o celular, ele é um vlogger, né? Vlogger? Vlogger youtuber. Um vlogger youtuber. Então, ele tem esse, é um dom que ele tem. É difícil, eu não vou conseguir pegar um celular e sair aqui, ó. Tô aqui, engenheiro, tô construído, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Cobrou canal, eu não vou fazer canal porque isso é dom, não adianta. Não é que eu ia falar alguma coisa? Queria agradecer a estrutura aí, ó. E a laje vai ficar quantos metros? Essa laje tá com 86 metros. As duas, total dá quanto? Total dá 172. 172. 172. Olha, engenheiro. Olha, e outra coisa, hein, cara. Essa laje vai ser a laje dos deuses, né? O vídeo que eu gravei, o meu celular tá com mania de cortar o áudio e não gravar. Que youtuber tem essa estrutura? Não, essa estrutura que a gente tava comentando ontem, infelizmente acabou cortando. Nenhum youtuber do Brasil tem a estrutura que hoje a Casa Maromba tem. A gente tava... Desquebrada, mano. Desquebrada. Desquebrada. Toc, você tem um marco aí, eu vou estar com você aí, pai. Vizinho? Uma vizinha, mano. Alô, subi aí. Não, o que é que eu falo? Deixa eu subir lá. Eu vou lá. Eu vou lá resolver esse B.O. lá. Vai que tá aqui pra isso. Então é isso aí, galera. Vamos lá, quer falar alguma coisa? Agradecer aí, né, pai? Colou junto com a gente, meteu até um projeto shape aí, né, o engenheiro. O vídeo vai ser específico aí, falando, ó, engenheiro. Botou fé, ó. Botou assim. Não sei, mano, é que fala. Mas eu subi aí, pô. Não, já tá aqui, já. Já vai, vai. Valeu, galera. Aí já vai lá. Chama ela aqui? Chama ela aí. Caraca, quem é? B.O.? Só o B.O.? Quando vem vizinha, é B.O.? Não, pior que quando é vizinha nesse B.O. Ninguém quer falar comigo, se liga. Vai chegar a vizinha. Porra! O que que foi? Eu tava aqui com ele. Oi. Oi. O que que deu? Quero conversar um assunto com você. Próximo vídeo. Então, próximo vídeo. Aí. O dois vídeos. As vizinhas que querem falar comigo é tudo velhinha. É tudo casal. Sai fora desse escudo aí, pai. Mas deu, B.O., alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? Quero conversar com você. Você tem um piercing aqui, mano? Não é casa caindo, não, né, moça? Não. Nem tijolo que caia. De quanto, não. Você mora aqui em frente, né? Isso aí. Pô, ela mora aqui na frente. Eu vejo ela passando todo dia. Sério, né? Poxa, mano. Eita. Engraçado, né? Não, eu só vejo. É um olho no peixe, eu tô no gato. Quando é problema sério, passa pra mim. Valeu. Então é isso, galera. Só atualizando a obra pra vocês. A obra tá andando. Não, não. Opa, tá fora a boqueteira, mano. A obra tá andando. É, o pessoal zoou, porque eu leio bastante comentário. Muita gente falou, ah, tá roubando no material. O Toguro, né, entrega o nota pra ele. Pelo fato de confiança, ele não vê as notas. Mas fica a critério dele. Ele pagar o material ou eu pagar, né? Facilita pra ele eu estar pagando? Facilita. Mas é tudo, é um jogo aberto. Quando ele falou pra mim, falou, Saulo, eu não vou ver. Se você quiser me roubar... Deus tá vendo. Deus tá vendo. Então, lá na frente você vai ver. Então, o negócio é confiança. Hoje é um trabalho, é trabalho. Mas a gente tem uma amizade muito grande, né? Graças a Deus, foi bacana isso aí. Esse é o vídeo aí, pô. Vai ficar muito bom. Não é nada. Finalizar o vídeo aí. É isso. Vídeo chato que a galera não assiste. Mas quem curte o trabalho, vai atualização pra vocês da casa. Olha como é que tá ficando. Nossos toques lá embaixo. Nossa garagem também. E vai ter um estúdio de funk ali, pai. Logo mais, hein? Vai ficar pesado. Vai ficar pesado, hein? Toyota e eu tô na esperança. Não, é prematuro esse menino. É sete meses, né, pai? É sete meses. Mas aqui aí, ó. Quem faz a casa? Durma em um ano. Em um ano, né? Não deu um ano, caralho. Você me chamou em abril. Fizemos aqui. Começou. Fez a primeira parte. Os caras só faz, né? Terminamos. Júnior terminamos, entregamos. E agora já vamos entregar de novo. Júnior já vai estar outra galera bacana aí. Novos projetos. Aí, beleza. Acaba essa daqui daqui dois meses. Pô, vamos construir outra aqui. Você não fez o curso, cara? Cortou. Você lembra que você falou, mãe, que você ia fazer o curso, trabalhar no marketing e tal? Não, não. Tá fazendo. Não, não. Eu falei pra ele fazer um curso novo agora. É política, né? É, manda pra ser político. Política. Pensa que ele tem que ser político. Ele tem que ser político aqui na casa do Maroma. Tem que ser político. Vamos ver. É isso aí, galera. Vamos ver o que a vizinha tem pra falar.